Atenção moradores de Joinville, se você aí quer garantir o desconto na tarifa da taxa de lixo, tem poucos dias para fazer o pagamento. O vencimento da cota única é na próxima segunda-feira. Presta atenção aí agora. Até essa data, quem escolher pagar em cota única vai receber 8% de desconto. Já quem preferir pagar parcelas mensais vai ter 12 ao longo do ano para quitar aí todo o valor. O pagamento pode ser feito em qualquer banco ou casa lotérica. Já quem preferir o débito em conta é só seguir as instruções que já estão impressas no carnê. Segundo a Ambiental, todos os carnês já foram entregues em todas as regiões de Joinville. Então, se você por acaso ainda não recebeu ou perdeu esse documento, a Ambiental oferece algumas opções. O contribuinte pode, por exemplo, tirar a segunda via pelo site. Tem ainda a opção de ir até a Rua Lages, no número 232, que os funcionários também imprimem esse boleto. Na hora, voltamos ao estúdio. Tá certo, olha só, quem não recebeu pode ligar para a Ambiental, viu? E aí pedir uma segunda via. O telefone é o 3441-0400. E também dá para pedir o carnê pelo e-mail. O endereço também a gente dá para você agora. atendimento.ambiental.sc